Vem dão de nata da tapeçaria Chique pra você, são 47 anos de tradição, pilhas e pilhas de tapetes, olha só essa. Esse é o Tabaco, tem loft, grafite e consul na medida de 3x2, só nessa medida em 3 parcelas, de R$ 59,90 a peça e tem muito mais. Quer fazer persiano ou cortina sob medida? Faz agora, eles entregam até o final do ano, corra! Aqui você vai encontrar tudo isso, é o Shopping Chique, loja 51, Interlar e Interlagos também. Telefone e-mail é 1-905-900, é Chique.